Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de rei e salvador Mas eu me atrevo a te chamar de meu amor Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de rei e salvador Mas eu me atrevo a te chamar de meu amor Yeshua, Yeshua, Tu és tão lindo Que eu nem sei expressar Yeshua, Tu és tão lindo Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de rei e salvador Mas eu me atrevo a te chamar de meu amor Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de rei e salvador Mas eu me atrevo a te chamar de meu amor Yeshua, Yeshua, Tu és tão lindo Que eu nem sei expressar Yeshua, Tu és tão lindo Que eu nem sei expressar Yeshua, Tu és tão lindo Mas eu me atrevo a te chamar de meu amor Que eu nem sei expressar Yeshua, Tu és tão lindo Yeshua, Yeshua, tu és Tão lindo que eu nem sei expressar Yeshua, tu és Tão lindo